O Eric Santinoni mandou 5 e falou, qual a expectativa sobre Dead Island 2, vamos ver com o Dead Island 2. Cara, eu vou doir, também gostei. Também gostei. Eu adorei. Caramba, assistiu o gameplay? Vamos. É, não vamos ver tudo não, porque é muita coisa, mas dá pra ver um pouco. Juan de Lima Teixeira, um dos 5 reais, boa noite, Dava, você tá animado com essa última temporada de Attack on Titan? O que você acha do final? Gostei de sua Attack on Titan e sim, com certeza estou animado. Boa. Galera, não esqueça que a gente tá aí, não tá seguindo a gente, não tá inscrito, inscreva-se, tá bom? Ajuda muito vocês aqui e deixa o seu like, que tem muito mais gente do que like na live e aí não pode, né? Só trazer um complemento com relação ao evento da Capcom, aquele jogo mesmo é o Ghost Trick, tá? Vai ter, que tá aqui, Phantom Detect. E o outro que a gente não mencionou é o Mega Man Battle Network Legacy Collection. Ah, é, tem esse aí, hein? Esses estão entre os confirmados anunciados pela Capcom. Eu fiquei até confuso com isso aí. Pode ter mais. Que é um nome muito completo, né? Que coisa maravilhosa. É um nome longo. Mega Man Battle Network Legacy Collection. Isso. Que, na verdade, é uma coleção de jogos clássicos, né? Da franquia Mega Man. Do Mega Man. Exatamente. Então já estão confirmados. Não é do Mega Man. É do Mega Man. É do Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Man pra mim era um cara, no meus tempos, era um cara que tinha a cabeça um pouco grande. Isso, é esse cara. É esse cara mesmo. Então, você nunca viu? Não, eu tinha um amigo que tinha uma cabeça avantajada, a gente chamava ele de Mega Man. Ou de pirulito também. Ele era, não sei. Aí é um ponto que eu tinha que ver, mas... Bom, rapaziada, é o seguinte, Ubisoft, né? Vamos falar de Ubisoft. Porque eu perguntei. Ano passado, a gente fez o programa aqui e tal, do Assassin's Creed Showcase, onde eles apresentaram 85 Assassin's Creed, né? Sim, todos eles iguaizinhos, só mudando o país. Mostrando que eles estão indo pesado pra tentar Assassin's Creed salvar a nossa vida. Ok. Só que vazou, e não tem porquê, em 2023, a gente não acreditar no vazamento do Ubisoft, porque... Por que vaza tudo o Ubisoft, né? Você não consegue segurar a informação, e o vazamento tem detalhes. Então, assim, a chance disso é que você realmente... Que o Ubisoft estaria, além de todos esses Assassin's Creed que eles anunciaram já, que a gente viu, teriam mais quatro sendo feitos. Assassin's Creed? Mais quatro. Eles anunciaram, eu acho, uns sete, né? A gente botou aí na pauta também. Aí, vamos lá. Ó, múltiplas fontes contaram, pra além de projetos confirmados, como Mirage, Codename Red, Assassin's Creed Rex, há mais quatro jogos dos planos. Um desses novos jogos planejados tem o nome de código Nébula, será desenvolvido pelo Ubisoft Sofia e terá cenários variados, como Índia, Hipera Azteca e Mediterrâneo. Outro projeto é Raid, um jogo cooperativo pra quatro jogadores. A produção será entregue ao Ubisoft Chengdu, que eu acho que é China isso, e os personagens serão no universo Assassin's Creed. Um projeto proposto pelo Ubisoft, a Annessy, tem o nome de código Echoes. Só sabemos que é um jogo multiplayer que vai utilizar a tecnologia Ubisoft Scala. Que doido, tá? As fontes também sugerem que o Assassin's Creed voltará a lançamentos anuais. O jogo desse ano será o Mirage. Ah, que ótimo, hein? E aí, todo ano... Já tá maravilha. É, a gente que tava lançando uns dois, três por ano, né? Com isso aqui, né? Mas e aí? Cara, é assim, ó. É a fórmula assim, ó. Eu tenho uma franquia gigantesca. Eu tenho algumas, né? Já matei algumas. Eu consegui matar Watch Dogs, eu consegui criar Watch Dogs, que tava ok, e eu consegui assassinar Watch Dogs. Eu tinha Far Cry, que era uma franquia gigantesca, e eu consegui assassinar Far Cry. Me sobra o quê? Assassin's Creed, que é o meu pilar. Como eu posso assassinar Assassin's Creed também? Já sei. Vou lançar 300 Assassin's Creed. Saturar, né? Vou saturar até as pessoas olharem pra Assassin's Creed e falar, bom, mais do mesmo, não vou voltar e não vou comprar mais essa franquia. Aí é foda, cara. Mas o ponto é, Império Asteca é legal de explorar. O Assassin's Creed tem esse ponto histórico legal. Às vezes é um bom jogo, o Império Asteca. É, o lance é do Otimista aqui. Em produção, né? Isso que é estranho. É, estranho mesmo. Eles vão dar conta do que tem. Cara, olha só. O Assassin's Creed Valhalla, quando lançou, e apesar de Assassin's Creed Valhalla ser um grande jogo, ele lançou completamente cagado. Com problemas técnicos pra tudo quanto é lado. Então, assim, como que a gente pode esperar que a Ubisoft está fazendo 15 jogos de Assassin's Creed e eles vão sair direito? Não consigo, não consigo. Não consigo. A gente só vai ter que esperar pra rezar que a Ubisoft não destruiu Assassin's Creed também, né? Eu acho que isso não vai acontecer. O que vai acontecer? Que ela não vai destruir. Ah, ela vai destruir, né? Cara, com oito jogos no caminho, eu acho que um deles vai ser ruim, pelo menos. Não. Acertar nos oito? Eles acham que eles vão acertar nos oito? Com otimismo. Bom, e ainda tem outra coisa de Ubisoft, né? Eles vão lançar oito jogos. Um ser ruim é otimismo, hein? É. Se eles vão lançar oito, eu acho que pelo menos uns seis ia dar pra jogar fora. Cara, olha só. Mas se eu focar em seis jogos, dava. Não dá, claro que não dá, cara. Só as coisas que fazem um direito, porra. Como é que vão fazer seis ao mesmo tempo? Como é que deu, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri